Com o apoio do Governo do Estado do Pará e a Fundação Cultural do Pará, seja bem-vindo à Roda de Samba do Grupo Nossa História. Não sei como aconteceu, tava tudo pra saber Onde que você se escondeu, tô tentando escrever Uma carta de amor, de forma de um coração Ou quem sabe lhe dizer que a nossa união foi linda Pra gente acabar assim, ainda Que dependente de mim, ainda Pra gente acabar assim, ainda Pra onde você for, lá pra mim já é, irei Se você puder, a saudade é dor Volta, meu amor, assim que você puder Pra onde você for, lá pra mim já é, irei Se você puder, a saudade é dor Volta, meu amor, assim que puder Não sei como aconteceu, tava tudo pra saber Onde que você se escondeu, tô tentando escrever Uma carta de amor, de forma de um coração Ou quem sabe lhe dizer que a nossa união foi linda Pra gente acabar assim, ainda Pra gente acabar assim, ainda Que dependesse de mim, ainda Pra gente acabar assim, ainda Pra onde você for, lá pra mim já é, irei Se você quiser, a saudade é dor Volta, meu amor, assim que você puder Onde você for, lá pra mim já é, irei Se você quiser, a saudade é dor Volta, meu amor, assim que você puder Essa é a roda de samba do Grupo Nossa História Nós queremos agradecer o apoio do Governo do História do Pará e da Fundação Cultural do Pará Siga o Nosso História no Instagram Dá essa moral pra nós que a gente segue de volta Arroba Nossa História PA E o nosso Face, Grupo Nossa História Pará A roda de samba só tá começando Você que tá em casa Puxando uma roda de samba Tomando aquela gelada Comendo aquele churrasco Só na manha Arredo o sofá da sala Chama a madame pra dançar contigo Ah, madame não tá? Chama a mãe Chama a tia Chama o filho Samba com a gente Logo, logo assim que puder vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Não saber que andei sofrendo Não saber que andei sofrendo E agora longe de mim Você possa enfim Ter felicidade Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava-se ensinar Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir Pra qualquer lugar E é feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nada, nada é meu Nem o pensamento Por falar em nada Que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Aí fica o barraco desabou Passa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você e eu Aí fica o barraco desabou Passa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você e eu É, dadão Tem situação que a gente fica pensativo Não consegue nem dormir Tava como era Já deve ter passado por isso né Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir Pra qualquer lugar Que é feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nada, nada é meu Nem o pensamento Por falar em nada Que é meu Encontrei o anel E você esqueceu Aí fica o barraco desabou Essa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você e eu Aí fica o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você e eu Aí fica o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você e eu Aí fica o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você e eu Tem canções que se encaixam Em relacionamentos E as vezes parece que Foram feitas pra pessoa Essa canção do Jorge Aragão com certeza Se você prestar atenção na letra Vai perceber É uma letra muito forte É ai 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 Preste atenção na letra e imagina o que a pessoa tá falando Por favor, não me olhe assim Se não for, vou me ver só para mim Aliás, se isso acontecer Tanto faz, já me fiz por merecer Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer Sem saber como vai terminar Onde a lucidez se alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Ali para o lado Ali para o lado Ali para o lado Estarei por lá Lala ya... 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 Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer É tão bom se querer Lala ya... 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 Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Uma picanhazinha, uma costelazinha também, sabe? É, rapaz. Bobo, bobo. Você é bom, é, bobo picadinho, é, sabe como é, né? Mas, vamos de samba, não pode parar. Você que tá em casa, canta com a gente isso aqui, senhor. Essa aqui, os pagodes da vida, a galera sempre tá pedindo, no mês a cinco. Não entendi o enredo desse santo amor, já te falei. Já te falei, na passarela do teu coração. Meu coração, meu coração, carnavalesco não foi mais. E o adereço teve um mês, na fantasia, mas perdeu minha harmonia. Sei que atravessei uma alegoria. Desclassifiquei o amor de tantas alegrias. Agora eu sei que me dei sobre a prazo da ilusão Se hoje tem edição de amor, por confissão Vindo ao carnaval, as idas pude perceber Na coração, perdi você e agora No coração, carnavalesco não foi mais Que o adereço teve um dez Na fantasia, mas perdeu minha harmonia Sei que atravessei uma alegoria Desclassifiquei o amor de tantas alegrias Agora eu sei que me dei sobre a prazo da ilusão E hoje tem esse santo amor, por confissão Fim do carnaval, das cinzas pude perceber Na coração, perdi você Ah, eu perdi Na coração, perdi você Ah, eu perdi Na coração, perdi você Malandro Eu ando querendo falar com você Você tá sábado que o Zeca morreu Por causa de briga que teve com a lei Falando Isso é certeza Eu sei que você nem se liga no fato De ser capoeira, moleque, mulato E te dou no mundo morrendo de amor Malandro Sou eu quem te falo em nome daquela E na passarela é bota estandarte E lá na favela tem nome de flor Malandro Só peço o favor que tu terás cuidado As coisas não andam tão bem pro teu lado Assim você mata a rosinha de dor Lá, 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 Malandro, eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o saca morreu Por causa de briga que teve com a lei Malandro, eu sei que você nem se liga no fato De ser capoeira, moleque, mulato Perdido no mundo, morrendo de amor Malandro, sou eu quem te falo em nome daquela Que na passarela é ponte estandante E lá na favela tem nome de flor Malandro, eu só peço o favor que tu tenha cuidado, parceiro As coisas não andam tão bem do teu lado Assim você mata a rosinha de dor Malandro, eu só peço o amor Malandro, eu só peço o amor Malandro, eu só peço o amor Ontem, revirando uma gaveta de repente Dei de cara com a saudade em minha frente Era uma fotografia de perfil Você me olhava Você me olhava Pois é E aquele amor E aquele amor Que o tempo engavetou Ao lado de um sachê Me trouxe até você O filme que passou O filme que passou A gaveta de repente Desde de cara com a saudade em minha frente Era uma fotografia de perfil Você me olhava Pois é Parecia já que adivinhava Que no mar da vida santo o nosso amor Parecia que já pressentia a dor Pois no verso uma dedicatória Traz E onde tenha na memória Sempre mais A foto amarelo E aquele amor Que o tempo engavetou Ao lado de um sachê Me trouxe até você E aquele amor Que o tempo engavetou Ao lado de um sachê Me trouxe até você O filme que passou Desejo que seja feliz Como eu sou O filme que passou O filme que passou Hoje vai ser você Hoje eu pude entender E ontem Grupo Nossa História Grupo Nossa História Lembrando Nosso Instagram Arroba Nossa História PA Nosso Facebook Grupo Nossa História Pará Vamos fazer aquele popurri A galera você pede pra nós Dão menor? Bora! Simbora! Simbora então! Essa é a roda de samba da Nossa História! Essa é a roda de samba da Nossa História! Essa é a nossa live! Essa é a nossa live! Vou agradecer você de casa que tá com a gente! Canta com a gente essa questão! Amor, estou sofrendo Passando um pedaço Se estou merecendo Perdoa meu doce amor Ensina a voltar que eu vou Chegar de tanta dor Chegar de sofrer Perdoa meu doce amor Ensina a voltar que eu vou Chegar de tanta dor Chegar de sofrer Amor, estou sofrendo Passando um pedaço Se estou merecendo Perdoa meu doce amor Ensina a voltar que eu vou Chegar de tanta dor Chegar de sofrer Quer saber Quer saber Ainda amo demais O fim acabou O fim acabou Tô precisando 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 Tudo o que preciso for Pra compensar o que você me passou Se tem medo novamente no canal Vai ter de frente agora o balão Senhora Grita pelo mundo afora Que já não estou mais sozinho Voei, mas voltei pro ninho Sempre assim, seja Vem nessa Me beijar Na dança Da glúzão Nada melhor que o perdão Sempre assim, seja Vem nessa Me beijar Na dança Da glúzão Nada melhor que o perdão Canta do samba, Guaragão Ouvindo o som do molejão Ouvindo o som do molejão Ouvindo o som do molejão Amor Amor Minha vida ministrada Amor Sinfonia de calçada Amor Sem paixão Sem paixão não vale nada Corre perigo Corre perigo Seu poder de sedução Sempre tem razão Por quê? Quando você foge da saudade Pode crer que você é amor Amor Quando você foge da saudade Pode crer que você é amor Se alguém demora A gente chora Pode crer que você é amor Amor Pode crer que você é amor Só que agora a gente chora Pode crer que você é amor 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 Minha vida ministrada Amor Sinfonia de calçada Amor Sem paixão não vale nada É uma história abandonada Mais um tema pra compor Amor Amor Sem perdão não vale nada Amor Doce inimigo Sabe quando o coração Corre perigo Seu poder de sedução Sempre tem razão Por quê? Quando você foge da saudade Pode crer que você é amor Quando você foge da saudade Pode crer que você é amor Se alguém demora A gente chora Pode crer que você é amor 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 Oi 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 Seu poder de sedução Pode crer que você é amor Pode crer que você é amor Quando você foge da saudade Pode crer que você é amor Só que vem embora a gente chora Pode crer que você é amor 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 Vamos relembrar outro assim já Já Que grava e bonito Aí vai Então vem Então vem Sim Sim É uma doce amizade Mas me ajude a entender Se que isso é verdade Quero me convencer Que não sente saudade De provar meu prazer E provar minha boca Pagar pra ver Dizem que os dedos Se tem sabor Quem vai saber Quem vai saber Santo, secreto, sagrado, amor Pagar pra ver Dizem que os dedos Se tem sabor Quem vai saber Santo, secreto, sagrado, amor Então vem Então vem 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 Fica fora essa dor Se o nego te ama Chega perto de mim Qualquer coisa me chama Ele vai se esconder Dizem que eu sou parte de você Sim Uma doce amizade Me ajude a entender Se que isso é verdade Tenta me convencer Que não sente saudade Que provar meu prazer Provar minha boca Pagar pra ver Dizem que os dedos Se tem sabor Quem vai saber Santo, secreto, sagrado, amor Pagar pra ver Dizem que os dedos Se tem sabor Quem vai saber Santo, secreto, sagrado, amor Pagar pra ver Dizem que os dedos Se tem sabor Quem vai saber Quem vai saber Santo, secreto, sagrado, amor Pagar pra ver 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 Se tem sabor Se tem sabor Pagar pra ver Essa pessoa Pagar pra ver 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 É a roda de samba do Grupo Nossa História Não esquecemos de agradecer sempre o apoio do Governo do História do Pará E da Fundação Cultural do Pará Olha só, quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho Arroba Nossa História PA Nosso Instagram E o nosso Facebook Grupo Nossa História Pará Vamos relembrar umas histórias que a gente costuma fazer nos aniversários A galera sempre pede, curte com a gente Então tem o que fazer, bora! Jorge Neto, sua viola nervosa Vem comigo Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor Te arrancar suspiros, fazer amor Tô com saudade de você na varanda e noite quente Do arrepio frio que dá na frente do arrepio frio que dá na gente Truque do desejo Guardo na boca, gosto do beijo Eu sinto a falta de você Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite E aí, será que você volta? Toda minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite Tô com saudade de você no nosso banheiro de chuva Do calor da minha pele e da língua tua Tô com saudade de você, palpite Tô com saudade de você, censurando o meu vestido Na jura de amor, ao pé do ouvido Do tranquilo desejo Quanto na boca, gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Pode fingir E aí Será que você volta Toda a minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Essa daqui também Quem aqui não curte o Zé Cavaleiro? Vem com a gente Eu tava triste Tristinho Mas sem dança que eu toquei Mas eu não passei a amar Eu tava só Sozinho Solitário que é um palestrano Eu cai na história Que caiu o pão O amor mais novo que banda de rock Que o palhaço do Zé Cavaleiro? Eu vou estrope Mas ontem Recebi um telegrama Era você de Aracaju Ou do Alabama Dizendo Alain Sinta-se feliz Porque no mundo Tem alguém que diz Que muito eu te amo 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 Hoje eu acordei com uma vantagem Que muito eu te amo Que eu te amo Que eu te amo O que é o português da padaria? 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 O português da padaria?